Música Eu estou Revoltação porque meu dono não comprou aquela comida que eu queria. Eu vou rolar tudo. Amor, eu te amo tanto, mais tanto, mais tanto. Não, sou eu que amo mais. Sai daqui seu piu piu, deixa eu dormir. Anda, sai, sai, eu vou te dar um tapa. Você vai virar, você vai virar ovo frito. Anda, sai daqui, sai daqui, deixa eu dormir. Ô gatinha, vem cá. Que vem cá o que sou, me solta, tua fedorento. Eu sou, me solta, tua fedorento. Eu sou, me solta, tua fedorento. E aí